A Coreia do Sul é um país especial para quem gosta de games, deve ser por isso que tantos jogadores profissionais são sul-coreanos. Lá na Coreia existe uma cultura de passar o dia inteiro em lan houses especializadas para gamers, que se chamam PC-Ban. Esses PC-Bans oferecem internet super rápida, computadores de última geração, headsets, cadeiras confortáveis e até tem um menu de lanches que você pode pedir da sua própria mesa. Ou seja, você pode comer um lamin enquanto você ainda está jogando e tudo isso por mais ou menos mil won, que dá menos de 5 reais, então vale muito a pena. A Arin era uma dessas pessoas que gostava muito de passar todo seu tempo livre em um PC-Ban. Ela tinha 25 anos de idade e ela era muito fã do jogo League of Legends. Em novembro de 2020, ela acabou conhecendo um usuário do League of Legends que usava o nome de Piglet, que seria como leitão, só que escrito em coreano. Os dois se conectaram instantaneamente e eles começaram a conversar cada vez mais, até que em janeiro de 2021, eles decidiram se conhecer pessoalmente. Foi assim que a Arin descobriu quem era esse rosto por trás do usuário Piglet. Seu web amigo era um homem de 24 anos chamado Kim Tae-hyun. A Arin estava super feliz de finalmente conhecer o seu amigo de internet, mas o Tae-hyun tinha outra ideia do que aquele encontro significava. Isso porque ele já tinha desenvolvido os sentimentos pela Arin depois de tanto tempo conversando com ela online e pensou que talvez essa fosse uma ótima oportunidade de ter algo mais com ela. Ele começou a importunar a Arin com comentários e mensagens constantes, sempre tentando declarar o seu amor por ela. Mesmo assim, a Arin nunca correspondia e ela falava muito educadamente que preferia que os dois continuassem apenas como amigos. Só que em vez do Tae-hyun entender que o sentimento não era mútuo e ficar por isso mesmo, ele começou a ficar magoado e bravo com a Arin por ela não sentir o mesmo que ele. E mesmo assim, ele não queria desistir. Ele pensou que ela poderia mudar de ideia. Os dois se encontraram mais uma vez presencialmente, só que dessa vez outros dois amigos da Arin se juntaram. Então, os quatro, a Arin, o Tae-hyun e esses dois amigos foram para um pisci-ban local. E essa reunião não deu tão certo quanto o Tae-hyun imaginava. Alguma coisa aconteceu entre o Tae-hyun e um desses dois amigos. Eles brigaram feio. Não se sabe muito bem o que rolou, qual foi o teor dessa briga, mas todos os outros amigos, inclusive a Arin, bloquearam o Tae-hyun das suas redes sociais naquele dia. A Arin pensou que ela nunca mais teria que lidar com o Tae-hyun e as suas investidas constantes, mas ela infelizmente estava errada. Isso porque ele se tornou um stalker da Arin, que a perseguia para todos os lugares, inclusive ficava plantado na frente do seu apartamento. E no final, três pessoas nessa história acabaram mortas. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou sou Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube, que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, essa semana aconteceu o Temido. Eu tentei acessar um site de notícia estrangeiro para escrever roteiro para vocês e eu não consegui abrir a página porque, deu, este conteúdo não está disponível no seu país. Mas vocês sabem que eu sou muito profissional e eu nunca deixaria um bloqueador geográfico me impedir de coletar mais fontes. Então vocês sabem o que eu fiz? Eu utilizei o patrocinador dessa porção do vídeo de hoje, Surfshark VPN. Ao utilizar o Surfshark, você pode escolher entre mais de 3.200 servidores em mais de 100 países. Isso quer dizer que você pode acessar sites e serviços que são restritos para uma determinada região geográfica. Você pode assistir vídeos que talvez não estejam disponíveis no seu país. Isso aconteceu comigo quando eu estava morando lá na Coreia do Sul e eu tentei assistir um vídeo no YouTube e deu que ele não estava disponível no meu país e eu não entendo porquê. Ou acessar redes sociais e serviços que não estão disponíveis no país onde você está. Além disso, ao mascarar o seu endereço de IP, o Surfshark também ajuda a proteger a sua privacidade porque a sua atividade online não vai estar vinculada com a sua identidade digital. Isso mais o sistema de criptografia de ponta do Surfshark impedem que os seus dados e informações sejam interceptados e decifrados por terceiros. Além disso, eu vou falar de um recurso que eu acho que eu não falei antes, que é o Bypasser. Ele permite que alguns dos seus dados sejam protegidos por criptografia e outros não. Então, digamos que você está assistindo um vídeo no YouTube e você sente que o VPN está deixando a sua transmissão um pouco mais lenta. Você pode optar por excluir o tráfego do YouTube de ser roteado por uma VPN, mas ainda assim proteger outras informações que são importantes. Com apenas uma assinatura, você pode proteger todos os seus dispositivos, celular, computador do trabalho, computador pessoal e os dispositivos das pessoas que moram com você, porque o Surfshark pode ser utilizado em dispositivos ilimitados com apenas uma assinatura. Utilize o meu cupom CAFEZINHO para ter 4 meses extra. Cliquem no link que vai estar na minha descrição, vocês podem fazer um teste de 30 dias e se vocês não estiverem satisfeitos com o serviço, vocês podem pedir reembolso. Obrigada Surfshark pelo patrocínio e de volta ao caso. Primeiro, temos que falar quem era Kim Tae-hyun. Kim Tae-hyun nasceu no dia 20 de novembro de 1996 na cidade de Busan, lá na Coreia do Sul, e era o irmão mais velho de outros dois irmãos. Pela sua infância e adolescência, ele começou a mostrar alguns padrões de comportamento um pouco estranhos. De acordo com alguns colegas da escola, o Tae-hyun na maior parte do tempo era completamente normal, ele se esforçava para ter amigos e brincava normalmente com outras crianças, só que às vezes ele tinha tipo crises de fúria. Se ele fosse contrariado, se ele perdesse numa brincadeirinha, ele ficava tão, mas tão bravo que assustava todas as outras crianças. Além disso, ele era conhecido por se apegar demais a qualquer pessoa que desse o mínimo de carinho e atenção para ele. E quando eu digo se apegar demais, eu não quero dizer como uma pessoa carente normal. De acordo com seus ex-colegas, era mesmo uma coisa obsessiva, ele sempre pressionava as pessoas ao seu redor a passar mais tempo com ele e às vezes ele descobria informações super privadas da vida da pessoa sem que elas tivessem contado e também fazia muitos pedidos sem noção. Então às vezes ele descobria onde é que um colega dele morava e ele perguntava Ah, eu posso dormir na sua casa hoje, sendo que eles não tinham o mínimo de intimidade. Com 19 anos, o Tae-hyun se formou no ensino médio e começou a trabalhar em um pisciban local. Depois disso, ele se alistou para o serviço militar, porque todos os homens entre 18 e 28 anos lá na Coreia do Sul precisam cumprir serviço militar obrigatório. Ele ficou lá durante dois anos e quando ele saiu, ele não tinha nenhuma perspectiva de vida. Ele não tinha trabalho, ele não tinha ambições e ele passou a morar em um apartamento que ficava no subsolo. Sabe aquele apartamento do filme Parasita, que fica tipo no subterrâneo mesmo? Então, ele morava num desses apartamentos que são muito comuns lá na Coreia do Sul. É um tipo de habitação que é super baratinha, mas também é extremamente insalubre. Foi nesse momento que a sua vida começou a sair dos trilhos. O Tae-hyun voltou a conversar com o dono daquele pisciban onde ele trabalhava antigamente para ver se ele conseguia seu antigo trabalho de volta. O ex-chefe não quis contratá-lo novamente, mas ele permitiu que o Tae-hyun utilizasse o pisciban de graça sempre que ele quisesse, provavelmente por pena. E às vezes ele até dava comida de graça para ele. Só que mesmo recebendo tantas gentilezas, o Tae-hyun foi pego pelas câmeras de segurança do local, roubando dos caixas. Parece que o dono reparou que algum dinheiro estava sumindo e aí ele foi olhar nas câmeras de segurança e viu claramente o Tae-hyun pegando dinheiro de lá. E apesar de tudo isso, o dono não quis prestar queixas na polícia porque ele disse que não queria arruinar a vida desse jovem, né? Que talvez ele só estivesse passando por um período difícil da vida. Só que ele baniu o Tae-hyun de voltar para o pisciban de novo. Depois disso, o Tae-hyun tentou conseguir alguns trabalhos em restaurantes locais, só que ele frequentemente desistia do seu trabalho depois de um dia. Porque ele dizia que era difícil demais. Ele definitivamente tinha um comportamento muito estranho e foi só piorando. Porque os seus crimes passaram de roubo para crimes sexuais. Antes de conhecer a Aryn, o Tae-hyun já tinha três passagens pela polícia por crimes de importunação sexual. Em 2015, ele foi multado por insultar alguém usando palavrões sexuais por mensagem. Em 2019, ele foi multado por entrar em um banheiro feminino e colocar câmeras secretas lá para filmar as pessoas sem o seu consentimento. Em 2020, ele foi condenado a mais uma multa por enviar diversas mensagens de voz sexuais para uma menor de idade. Ele frequentemente mandava áudios gemendo para uma menina que ainda estava na escola. E, segundo relatos, ele já estava perseguindo essa menina como stalker mesmo. Tudo isso já tinha conhecido antes dele virar web amigo da Aryn, só que ela não tinha a menor ideia. Então, ela foi super carinhosa, super gentil com ele, como ela era com todos os seus outros amigos. Só que o Tae-hyun já tinha aquele histórico de perseguir pessoas que davam carinho e atenção para ele. Então, ele começou a ficar obcecado por ela. Enfim, depois de um tempo dos dois se conhecerem, a Aryn começou a ficar muito desconfortável com o Tae-hyun. Ele forçava uma intimidade com ela que os dois definitivamente não tinham. Ele tratava ela como se fosse uma namorada, tinha ciúmes dos amigos homens, queria saber onde ela estava o tempo todo e eles não estavam em nenhum relacionamento. Não que isso seja saudável em um relacionamento, porque não é. Daí, quando ela bloqueou o Tae-hyun de todas as suas redes sociais, inclusive da sua conta de League of Legends, ela pensou que ela estava se livrando de um cara muito chato e que era só isso. Só que não era. Às vezes, ela saía com seus amigos e o seu celular não parava de tocar. Era sempre um número diferente, desconhecido, e quando ela atendia, era ele, Kim Tae-hyun. Ele começou a ligar para ela de telefones diferentes, de telefones públicos, todas as horas do dia, e ela continuava ignorando e bloqueando toda vez que ele ligava de um número diferente. Só que o dia mais assustador mesmo foi quando a Aryn saiu com um grupo de amigos e a mãe dela ligou e falou, olha, tem um amigo seu que está aqui na porta de casa. Mas como ele descobriu o endereço dela? Então, ela tinha tirado uma foto e postado nas redes sociais e bem atrás ali da foto tinha uma caixa de entrega. Em cima estava todo o endereço dela, então ele deu um zoom e conseguiu descobrir onde ela morava facilmente. Ele começou a ficar apontado na frente do prédio dela de vez em quando, o que me lembrou um pouco aquela cena de bebê Hannah, que eu não vou dar muitos spoilers caso você não tenha assistido, mas como eu assisti recentemente, não tem como não lembrar. E os vizinhos da Aryn lembram de ver o Tae-hyun frequentemente. Eles sabiam que ele não morava lá. Então, teve uma vez que um vizinho parou e perguntou para ele, meu filho, o que você está fazendo aqui? E o Tae-hyun respondia, estou aqui para ver a minha namorada. Eventualmente, a Aryn até trocou de número de celular para não ser mais importunada pelo Tae-hyun. Só que isso não o impediu de continuar perturbando a menina. E o pior aconteceu no dia 23 de março de 2021. Por volta das 3 horas da tarde do dia 23 de março de 2021, ele saiu de casa vestido todo de preto, exceto por uma mochila branca. Dentro da mochila, o Tae-hyun colocou uma muda extra de roupas, fita isolante e um par de luvas. E por volta das 5 horas da tarde, ele entrou no pisci-ban onde a Aryn frequentava. Isso não era nenhuma coincidência, não era um pisci-ban que ficava perto da casa dele. E ele sabia que era aquele o pisci-ban mais perto da casa dela. E ele começou a monitorar os horários que ela mais ou menos jogava League of Legends. Porque como ele era web amigo dela, ele ficava notando os horários que normalmente ela entrava no jogo. Então, provavelmente, ele entrou nesse pisci-ban tentando encontrar a Aryn, porque ele ficou pouquíssimo tempo. Dá pra ver nas câmeras de segurança do local que ele só coloca mochila em uma das mesas, ele nem senta, vai no banheiro, caminha pelo pisci-ban um pouco e logo sai uns 20 minutos depois. E aí, às 5h30, ele entra num supermercado e lá ele consegue roubar uma faca grande. Pra despistar o dono do supermercado, ele compra vários itens. E logo depois, ele faz algumas pesquisas assustadoras no celular, como qual é o ponto vital no corpo de uma pessoa e como matar uma pessoa rapidamente. De lá, ele foi direto pro apartamento da Aryn. Ele já foi lá várias vezes antes, então, super calmamente, ele pegou o elevador, subiu até o apartamento dela e bateu na porta fingindo que ele era um entregador. Como se ele tivesse em entregar uma caixa. E como ele tava de máscara, ele pensou que ele não seria reconhecido. Ele bateu na porta e depois de alguns segundos, ele escutou uma voz feminina do outro lado falando ''Deixa a caixa aí fora, depois eu pego''. Ele falou que tudo bem, deixou a caixa ali, fingiu que foi embora, só que, na verdade, ele tava esperando alguém abrir a porta no final do corredor escondido. Quem abriu a porta foi a irmã mais nova da Aryn e, assim que ela abriu, ele correu pra dentro do apartamento, trancou a porta atrás e esfaqueou a irmã até a morte. Isso aconteceu por volta das 6 horas da tarde e o Tequian ficou dentro do apartamento esperando pela Aryn junto com o cadáver da sua irmã. Ele esperou até mais ou menos umas 10h30 da noite, ou seja, ele ficou 4h30 esperando o apartamento com um cadáver em decomposição e quem chegou no apartamento não foi a Aryn, mas a sua mãe. Assim que ela pisou dentro do apartamento, ela também foi morta a facadas. Uma hora depois, finalmente, a Aryn chegou em casa e ela abriu a porta do apartamento e se deparou com o apartamento completamente escuro. Ela viu alguma movimentação ali no final do corredor e ela pensou que era a sua mãe ou a sua irmã, mas logo ela reparou que era o seu stalker, Kim Terriano. Ela perguntou, o que você fez com a minha família? Mas antes mesmo de receber uma resposta, o Terriano avançou pra cima dela e também a matou com facadas. Apesar dele ter levado uma muda nova de roupas, que provavelmente era pra ele fugir do local depois de matar 3 pessoas, ele decidiu permanecer no apartamento. A primeira coisa que ele fez foi desbloquear o celular da Aryn e bloquear todos os amigos dela das redes sociais. Ele também decidiu excluir todas as conversas que os dois tinham no cacau talk, que é tipo o WhatsApp lá na Coreia. Em seguida, segundo a polícia, ele infligiu vários ferimentos no seu corpo, então ele fez alguns cortes nos seus braços, no seu pescoço, só que nenhum deles foi profundo o suficiente pra tirar a sua própria vida. Ele também deu uma facada no seu estômago, que foi relativamente profunda pra sangrar, mas não o suficiente também pra ele morrer. Como ele sobreviveu, ele permaneceu dentro do apartamento da família com 3 corpos e tava bebendo e comendo toda a comida que tava na geladeira. Ele permaneceu mais 3 dias dentro do apartamento dessa forma. Esse foi um detalhe muito curioso e alguns especialistas da polícia acreditam que ele infligiu esses ferimentos, mas não era como se ele tivesse a intenção de tirar a sua própria vida. Porque ele tinha até pesquisado na internet como matar alguém rapidamente, quais são os pontos vitais. Ele não errou com as outras 3 vítimas, ele matou elas instantaneamente. Então, ele provavelmente tinha os recursos durante esses 3 dias, se ele quisesse ter tirado a sua própria vida. E durante esses 3 dias, os amigos da Aryan começaram a ficar muito preocupados, porque a menina tinha desaparecido, não tava respondendo mensagens, não respondia ligações. No dia 25 de março, a Aryan tinha confirmado que ela iria pra uma festa de aniversário de um amigo dela. E todos os amigos sabiam que ela iria, só que ela furou. Daí, os amigos começaram a mandar mensagem, perguntando se ela iria, ela não respondia, as mensagens pareciam não estar chegando, as pessoas ligavam, ela não atendia. Então, um grupo de amigos decidiu visitá-la na sua casa. Eles bateram na porta várias vezes, bateram na campainha, mas ninguém atendia. Então, esse grupo de amigos foi até a portaria pra tentar descobrir qual era o número da mãe dela. Eles conseguiram o telefone, ligaram pra mãe, a mãe não atendia, a irmã mais nova não atendia. Então, esses amigos decidiram ligar pra polícia. A polícia descobriu um detalhe assustador, que era o fato de que a localização do telefone das três mulheres tava dando dentro do próprio apartamento. Então, eles tinham um justificativo suficiente pra derrubar a porta e descobrir o que tava acontecendo. E ao entrar, eles se depararam com os corpos das três mulheres. Eles não precisaram investigar muito pra descobrir quem era o culpado, porque o Kim Tae-hyun ainda tava lá dentro. Ele foi levado imediatamente pro hospital, porque a polícia identificou que ele tinha alguns ferimentos que poderiam ser graves. Ele teve que levar alguns pontos no hospital. E enquanto ele tava lá, os policiais foram até o apartamento do Kim Tae-hyun pra tentar descobrir mais evidências. E eles se depararam com um apartamento todo bagunçado. E todos os documentos dele estavam na lixeira. Assim que o Tae-hyun recebeu a alta do hospital, ele foi preso. E aí depois, no dia 5 de abril, então uma semana e meia depois, o Tae-hyun confessa pra polícia que ele conheceu a Arin online, que os dois ficaram super próximos e que ele começou a ter sentimentos por ela, mas que não era recíproco. E que ele ficou muito magoado quando ela bloqueou ele em todas as redes sociais. Ele começou a persegui-la como um ato de vingança. E segundo o Tae-hyun, porque ele queria perguntar pra Arin o porquê que ela tava o evitando. Por que será? Esse caso explodiu no país. Normalmente na Coreia do Sul, o nome e o rosto do criminoso não são divulgados. Só que nesse caso, começou a rolar uma petição pra que essas informações fossem de conhecimento público. Porque as pessoas ficaram ultrajadas. Por fim, os juízes desse caso decidiram por unanimidade que eles iriam revelar as informações. E é só por isso que a gente tem essas fotos do Kim Tae-hyun. Em setembro de 2021, a família da Arin pediu pra que o Tae-hyun fosse condenado a pena de morte, alegando que o crime teria sido premeditado. A defesa do Tae-hyun alegou que apenas a morte da Arin foi premeditada, mas que ele não tinha planejado matar a mãe e a irmã dela, porque teoricamente ele não sabia que todas elas moravam juntas. Existe pena de morte lá na Coreia, mas essa condenação é extremamente rara pra casos muito, muito excepcionais. A família da Arin sabia que era pouco provável que isso acontecesse, mas eles queriam muito que ele fosse condenado à pena de morte. Não só porque seria uma condenação mais grave, mas porque quando uma pessoa é condenada à pena de morte, ela não pode sair por liberdade condicional. Se ele fosse condenado à prisão perpétua, ele poderia sair com liberdade condicional depois de alguns anos. No dia 19 de janeiro de 2022, o Kim Tae-hyun foi condenado à prisão perpétua. E o juiz do caso falou que ele espera que ele não tenha liberdade condicional. O juiz se manifestou dessa forma porque o sentimento do país era de que o Kim Tae-hyun merecia a punição mais grave possível. Esse foi o caso de hoje, lembrem-se de clicar nas outras recomendações que vão estar bem aqui, eu não sei de qual lado. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantém os cafeinados. Eu não vou beber o meu café pra terminar esse vídeo, porque secretamente aquela planta caiu e caiu terra no meu café. E é por isso que eu não tô bebendo, porque tomei achando que não tinha terra e entrou na minha garganta que nem bubble tea. E eu não recomendo. Não recomendo.